e nesse vídeo que eu vou ensinar vocês a contar e acostumando a deixar sua seta no meio a como você fazer aquela jogabilidade mano que para quem não sabe quando você não coloca sua seta no meio não suspende você não suspende muito bem se você deixar um pouco para os cantos a sensibilidade vai aumentando ou seja não adianta você pegar e configurar sua sensibilidade perfeita e quando você for jogar ela ficar oscilando que não vai dar certo cara esse vídeo tá muito brabo que eu já cheguei aqui embaixo no like deixa aquele likezão comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida que eu quero esclarecer vou fazer uma demonstração aqui para vocês só para mostrar meu ponto que eu falo na onde que você suspende ajuda muito não tem como você jogar no panda sem suspender primeiro ponto vou deixar a minha mira no meio e tô suspendendo a arma aqui e vou atirar vocês vão ver ó é tinto podem ver jogando no panda mouse e para quem não sabe esse daqui que se você quer esse cursor esse aplicativo aplicativo esse aplicativo que vai tá aqui embaixo na descrição o vídeo dele é o bluestacks 8 é um panda modificado aqui ó vocês podem ver eu configurei tudo meu rudezinho aqui bem bonitinho e cara agora eu vou fazer o que ó suspende vocês podem ver que na flight não volta para o meio nem nada é só panda mesmo aí agora eu vou tirar retinho vai retinho não 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 mira não vai para um lado nenhum ele atira retinho agora eu vou fazer o que a tô jogando para a partida toda naqueles 360 não eu não preciso de ficar suspendendo bom só isso para vocês ó só de mexer o mouse a velocidade que ele já vai beleza até esse Fabio aí agora fazer eu vou tirar reto o reto na parede ó ó vocês ver o jeito que o mouse vai reto meu mouse aqui ó tá retinho eu tô descendo ele retinha tá dando 360 vocês verem agora ó dá outro tiro vocês podem ver ó retinho e o que que eu vou fazer ó só suspendo suspende uma vez ó você pode ver que já voltou e atirou bem retinho então isso era só que eu queria provar meu ponto para vocês que você tem sim que jogar suspendo não tem como jogar sem suspender no panda mouse próximo a sensibilidade fica desgovernada foi só para mostrar para vocês que se você não suspenderam jogar suspendo não tem como você evoluir porque a sensibilidade ao arca altera não tem como você falar achei a sensibilidade dos deuses entendeu você tem que jogar sim suspendendo agora eu vou passar para vocês um treino Zinho como que vocês podem fazer para tá acostumando para você que nunca jogou eu vou passar algumas dicas algumas técnicas para quem não sabe antes eu jogava no o que tops então mano a sensibilidade a seta maneira muito ruim então eu vou tá passando aqui para vocês bem da horinha então pega as dicas aí vai anotando que tá ligado primeira dica para você que não volta certo para o meio que a sua certa é normal suspender ela vai para onde fica você deixar no meio porque se você colocar para os lados a sensibilidade vai ficar muito ruim então deixa ela bem no meio que ela ficar balanceado no meio da tela a segunda coisa você tem que fazer cara para tá acostumando a sete tipo ato jogando a seta não ficar indo para os lados você deixar lá no meio você tem que fazer tipo um treino Zinho se você nunca jogou também para iniciante fica bem da hora ó você vai fica para correr e perto na lógica para trás ó correu analógico suspendeu só que a seta você deixa no meio correu então voltou suspendeu que é só para você acostumar enquanto você tá correndo acontecer alguma coisa você tá com a seta sempre no meio vai fazendo esse teste ó voltou beleza foi de novo aí vocês podem ver que a seta não sai do meio isso aqui é o básico que você ainda vai tá acostumando só no comecinho se você quiser separar de dias por dias para você tá treinando isso daqui ou senão você pode fazer todo dia uns 10 minutinhos para você ir treinando para sempre acostumar a seta agora a segunda coisa cara e uma das mais coisas mais importante que você tem que fazer é para você acostumar a virar a tela e suspender no mesmo tempo para você não deixar a sua certa aí para qualquer lugar você vai fazer o que ó pulou 360 e vai clicar para suspender ó pulou suspendeu 360 suspendeu pulou suspendeu vocês podem ver cara eu tô pulando suspendendo pulando suspendo eu ainda tô fazendo rapaziada esse vídeo aqui para vocês com rendicão para vocês verem o jeito que é e cara tô jogando no panda porque nada melhor do que ensinar vocês a jogar no pano jogando no pano se tivesse perguntando como que eu pego minha sensibilidade no panda mouse pro tem um vídeo aqui embaixo na descrição mostrando para vocês como cada um pode pegar a sua sensibilidade no panda agora no panda mouse modificado aqui ó que eu fiz para vocês eu coloquei aqui para jogar para vocês verem que desde aquele último vídeo ainda tô com aquela mesma sensibilidade então corre lá e dá uma olhada essa é a parte básica que eu tô ensinando para vocês ó se você suspendeu a sua ciência fica boa ela sempre vai dar moranguinho tá ligado por quê porque sua ciência você se você configurar a sensibilidade ela tá boa então ela só vai ficar na cabeça rapaziada se você não suspende do panda a sua mira ela fica toda hora aumentando a sensibilidade ou abaixando então se ela aumenta muito você não consegue ficar com aquela sensibilidade dos deuses entendeu você sempre que você configurar sua ciência vai ficar subindo e você vai ficar perdendo ela toda vez essa foi a dica que eu passei para vocês a masterman deixa a setinha no meio e vai suspendendo quando você pula vai tentando que você vai conseguir cara pode ter certeza que você vai depois esses dois treinos que eu passei para vocês eles podem usar eles como vocês bem entender se vocês quiserem dividir um por um tipo a um dia eu treino o de correr e puxar no outro dia eu treino a parte onde eu vou pular suspender da 360 porque porque quando você vai você tá mexendo a câmera e você tá acostumando a sua setinha ficar no meio para você se tiver alguma dificuldade na hora que você for suspender vai fazendo assim no começo a tira o mouse então pegou superior e aí não anda o mouse pegou não anda o mouse entendeu que o mouse não vai andar sempre fica no meio toda vez que for fazer isso aumenta depois você vai deixando ele cada vez vai fazendo um pouco e vai deixando ele mesmo no teclado assim ó vai deixar ele mesmo no mouse e pede foca um pouco mais na suspensão de tecla não foca muito na minha jogabilidade porque vocês podem ver aqui rapaziada ó que eu não jogo muito bem no panda pá no panda eu jogo mais no flight então mano sensibilidade totalmente diferente vocês podem ver cara que sempre que eu for suspender a mira fica no meio a setinha fica no meio por quê porque isso vai dar precisão também também uma das coisas mais importante para você cara é você ter precisão para você conseguir jogar você não vai ter aquela sensibilidade desgovernada entendeu mas também não vai ter aquela sensibilidade ruizinha vocês podem reparar aí ó que minha seta não vai sair do meio por quê porque eu já acostumei mesmo que eu jogo no outro slide que a seta volta para o meio não é molinha assim como vocês pensam cara sempre tem que acostumar como como eu jogava no walktops mano fica muito 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 mais fácil para mim porque eu já treinei já fiz tudo isso aqui antes mas se tu é mobilador cara não desiste vai tentando que você vai conseguir sim cara isso aqui é um pouco mais de prática quando você faz as coisas tipo só eita tu olha me chegar aqui viu chegar aqui viu velho quando você faz um negócio que você não tem prática vai ser um pouco difícil mesmo no começo rapaziada você tem que acostumar quando você não acostumar cara que eu mostrei lá para vocês no começo vai ficar meio difícil mesmo de vocês jogarem vai ficar um pouco complicado enquanto vocês não acostumar porque que nem vocês viram a sensibilidade ela aumenta muito rapaziada muito não é coisa que tipo ah é controlado tem como eu jogar se eu quiser sem não você tem que aprender a jogar você não aprender a suspender a mira mano você vai sofrer vai passar perrengue mano vai passar vai passar compartilhe esse vídeo com todo mundo se esse vídeo te ajudou se esse vídeo foi bravo é isso meu é nóis valeu 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 o Se inscreva no canal Se inscreva no canal